Item de número 7, processos 48.500.000.16.72.2017.84 e 48.500.000.54.77.2016.42. Trata-se da proposta de abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da Muxfeld, Marim e Companhia Limitada, Mux Energia, a vigorar a partir de 22 de julho de 2017 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DECFEC, para o período de 2018 a 2022. Relator, diretor José Jurosa Júnior. Conforme contrato e concessão número 87, que regula a exploração de serviços por distribuição da Muxfeld, a 4ª revisão tarifária periódica da concessionária ocorre em 22 de julho de 2017. Em 28 de julho de 2017, a SRD propôs os limites do indicador DECFEC dos conjuntos das unidades consumidas da Mux de Energia para o período de 2018 a 2022. Em 28 de julho de 2017, a SFF informou os valores referentes à base de remuneração da concessionária. Em 4 de abril de 2017, a SRD apresentou o cargo das perdas técnicas e, por fim, em 4 do quadro de 2017, a SGT submeteu à diretoria a propósito de revisão tarifária da Mux de Energia. É o relatório, a Procuradoria já se posicionou e o reposicionamento tarifário calculado pela Mux de Energia se submetido à audiência pública. para o período relatado é de menos 3,83%, tendo como base a comparação dos custos da parcela A e B, e esse ainda acrescentam dos financeiros correspondentes a menos 3,35%, que, conforme detalhado na tabela 1, a avaliação para a alta tensão será de menos 5,02% e baixa tensão positivo de 3,92%, que dá um efeito médio de 0,33%. E aí, na tabela, aliás, no gráfico 1, apresenta os principais itens de custo. Então, o custo de aquisição de energia e os componentes financeiros foram os que mais impactaram para que esse valor seja próximo, negativo. Quanto ao reposicionamento tarifário, a quarta revisão tarifária da Mux, no caso, a receita requerida é menor que a verificada do que isso, por reposicionamento de menos 3,82%. E a tabela 2 demonstra o valor de cada um dos itens da receita e revisão tarifária e o impacto de cada componente no reposicionamento tarifário, bem como a participação do percentual da receita requerida. E aqui, nós temos uma avaliação bastante acentuada nessa questão dos efeitos financeiros negativos. E esse reposicionamento econômico de menos 3,83% é composto pela redução de menos 3,53% da parcela A e uma redução de menos 0,14% da parcela B. E na parcela A que independe da vontade de gestão da distribuidora, que compreende os custos relacionados aos encargos setoriais, definida em legislação específica às atividades transmissoras e à geração de energia elétrica, inclusive geração própria e receita irrecuperável. E nessa parcela destaca o impacto dos custos da compra da energia em menos 4,41%. Tal resultado decorre da redução do custo médio de aquisição de energia, tendo em vista o novo contrato de energia bilateral, que substituirá o atual contrato de suprimento a partir de janeiro de 2018, com preços inferiores a este. Então, está aqui os valores. Então, há uma avaliação de menos 10,6%. É uma avaliação bastante interessante para os consumidores da Múrcia. Contra as receitas irrecuperáveis, houve uma redução de menos 50,23% em relação aos valores de hoje contidos nas tarifas, com impacto de menos 0,05 pontos percentuais na atual revisão. E esse resultado provei principalmente na mudança referente à forma de aplicação do percentual regulatório de receitas irrecuperáveis, conforme a regulamentação dos procedimentos tarifários a serem adotados para as distribuidoras de energia elétrica que tiveram contrato de construção prorrogados. E com relação às perdas de distribuição, a abordagem adotada para definição das perdas não técnicas é o da comparação de desempenho da distribuidora em áreas comparáveis. O ponto de partida da trajetória é estabelecido em regra geral pelo menor valor entre a meta definida e o ciclo anterior da média histórica dos últimos quatro anos de serviço alcançada pela distribuidora. E no caso da MUX, propõe que seja adotado como ponto de partida a exigência máxima para a empresa de pequeno porte, um valor de 2,5, sob o mercado de baixa tensão medido, pois a meta do terceiro ciclo foi de 2,33, ou seja, inferior ao exigido. Quanto ao ajustado para o valor faturado, resulta em 1,9%. O que se refere à meta no final do ciclo, propõe-se o mesmo percentual de 1,9% de perdas não técnicas do mercado de baixa tensão, pois mesmo havendo um benchmark, não existe exigência de redução no ponto de partida. E no que tange às perdas técnicas, essas foram calculadas, levando em consideração as características de distribuição da concessionária, como pontos de injeção e consumo de elétrica e tipo de transformador. E o referencial de perdas técnicas é calculado com o percentual de energia injetada. E esse valor de perdas, calculado segundo o modo sede do Prodício, foi informado pela SRD por meio do memorando 124, no percentual de 6,123% sobre a energia injetada. Quanto à parcela B, que os custos são administrativos pela distribuidora e é objeto da metodologia da revisão tarifária, essa parcela compreende os custos operacionais eficientes e o custo anual dos ativos. Desde a terceira revisão tarifária, o crescimento da parcela B da condicionária foi de 28,6%, em decorrência da atualização dessa parcela de custos no reajuste do IGP-M, descontado o fator X e o crescimento acumulado no mercado desde a última revisão. E no caso da MUX de energia, a cobertura dos custos operacionais presente na tarifa é menor que o intervalo inferior definido pelo método de comparação da distribuidora. Como resultado, foi estabelecida uma trajetória de redução desses custos ao longo do ciclo, para que, ao final, os custos operacionais regulatórios alcançassem o limite inferior do intervalo. Uma vez que a aplicação direta da metodologia resultou em uma trajetória de menos 3,18% ao ano, não foi necessário ajustar a meta regulatória para que a trajetória não excedesse o limite anual de mais ou menos 5%. Quanto à comparação que é realizada com os custos reais da condicionária, a aplicação da metodologia resultou em relação a uma relação de 142,4%, 0,4%, desculpe, superior, portanto, a 120%. Desse modo, foi necessário recalcular a meta de custos para compartilhar ao consumidor o valor excedente. E a respeito da remuneração do capital, houve uma redução de menos 7,96% em relação aos valores hoje existentes na tarifa, o que representou impacto na tarifa em menos 0,29%. A situação a nível do FAD, que é a majoração da base de alegria, 7,9%, foi menor que o crescimento da parcela B ao longo do reajuste tarifário. Referentemente à CODA reintegração regulatória, houve um aumento de 21,16% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que as impactou em 0,29%. A situação provei do aumento de 54% da Brase Bruta. Quanto à tabela 4, que resume os componentes financeiros considerados na revisão da MUXF. E aí nós temos que o componente financeiro mais expressivo, exceto aqueles calculáveis ao distribuidor, é o financeiro da neutralidade da parcela A, cujo efeito foi de menos 1,13%. E o cálculo financeiro da neutralidade dos encargos setoriais foi estendido para toda a parcela A, conforme a regulamentação dos procedimentos tarifários a serem adotados para distribuidores de energia elétrica que tiveram contratos de concessão prorrogados conforme o decreto 8461. E, dessa forma, a neutralidade da parcela A passou a ser calculada pela variação do mercado no período de referência, considerada a diferença mensal de valores faturados em cada I da parcela A e os respectivos valores contemplados no processo anterior. E o fator X a ser considerado nos reajustes da MUXF até a próxima revisão tarifária será de 3,65%, que deverá ainda ser somado ao componente Q e ao componente PD, que será definido em cada processo de reajuste. E os gráficos abaixo 2 e 3 resumem as composições da receita com e sem tributo. Nesse caso, tenho uma curiosidade bastante interessante, que o custo da distribuição é exatamente a metade dos custos do imposto. 15,5% contra 31%. Ou seja, a distribuidora fica com metade do dinheiro e o imposto fica com o dobro. É um absurdo, não é? O custo da energia em 33,1%, o custo da transmissão em 8,3% e os encargos setorais em 12,1%. E aí o gráfico 4 ilustra a evolução da tabela da parcela B1. Ela é bastante parecida com as outras da mesma porte, aquela que eu relatei até do André, no caso da Carazinho, que no começo fica bastante próximo ao crescimento do IPCA e GPM, mas o valor da tarifa aqui é menor. No outro caso é R$ 477,00, e aqui é R$ 425,77. Então é um valor bastante razoável. Quanto à definição dos indicadores DEC-FEC, o gráfico 5 é apresentado o estado de apuração dos limites globais de DEC-FEC para a MUX. Em relação aos limites globais, proposto para o período de 18 a 22, a redução média anual de 2,5% no FEC. Já o DEC manteve estável no período. É porque ela já tem um DEC muito bom e ela sempre operou muito abaixo do limite proposto, tanto no DEC como no FEC. Então, e a violação aos limites do indicador de DEC-FEC resulta em compensação de unidades afetadas. Lá em 2012 ela não teve nenhuma compensação, em 2013 até é interessante uma só. E agora em 2016, embora teve R$ 10.000, um valor bastante expressivo em relação ao restante, o valor é pequeno, R$ 3.000. Então, diante do exposto do que conta do processo em tela, voto pela instalação da audiência pública no período de 12 de abril a 29 de maio, com reunião presencial em Tapejara no dia 27 de abril, visando obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento da quarta revisão tarifária da MUX Energin e definição do DEC-FEC dos conjuntos de unidade consumidora da distribuidora no período de 2018 a 2022. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu pela instalação de audiência pública no período de 12 de abril a 29 de maio de 2017, com reunião presencial em Tapejara, Rio Grande do Sul, em 27 de abril de 2017, visando obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento da quarta revisão tarifária da MUX Energia e definição dos limites de DEC-FEC, dos conjuntos de unidade consumidora da distribuidora, para o período de 2018 a 2022. Próximo.